Eu tenho que botar no medida certa, não, toma, eu tô no medida certa, vai, tá filmando? Tá, vira pra casa, olha o peijinho, põe a tela amarela, eu tô no medida certa, hein? Ó, fantástico, a Zulia tem que amarra o tênis, só que eu tô cansando, amarra o tênis, muito bom, agora é a Mariana ali dentro, vai, Mariana, puta merda, isso aí cansa mesmo, eu te falo, Mariana, é quando vai pro chão, um, dois, três, vai um pouquinho pra ela, Sal, pimenta, fogo?